Parnaíba Oh Parnaíba Oh Parnaíba És o primeiro campeão do Piauí A tua raça, tuas glórias nos encantam Até nos mares pequenas zonas se levantam O teu escudo sempre é um tubarão Dentro de campo será sempre campeão Oh Parnaíba Tua torcida é fiel, te acompanha Com emoção e amor no coração És o primeiro campeão do Piauí Essa torcida apaixonada te seguir Oh Parnaíba Primeira bola nesse estado aqui chegou Em Parnaíba, tuas vitórias nos encantou Em 1913 tu nasceu Em grama verde sua batalha só cresceu És o primeiro campeão do Piauí Essa torcida apaixonada te seguir Oh Parnaíba Oh Parnaíba Oh Parnaíba És o primeiro campeão do Piauí A tua raça, tuas glórias nos encantam Até nos mares pequenas zonas se levantam O teu escudo sempre é um tubarão Dentro de campo será sempre o campeão Oh Parnaíba Tua torcida é fiel, te acompanha Com emoção e amor no coração És o primeiro campeão do Piauí Essa torcida apaixonada te seguir Oh Parnaíba Oh Parnaíba Primeira bola nesse estado aqui chegou Em Parnaíba, tuas vitórias nos encantou Em 1913 tu nasceu Em grama novas tua batalha só cresceu És o primeiro campeão do Piauí Essa torcida apaixonada te seguir Oh Parnaíba Oh Parnaíba Oh Parnaíba Oh Parnaíba Tu, tu, parna Oh Parnaíba Oh Parnaíba Oh Parnaíba Oh Parnaíba Oh Parnaíba Oh Parnaíba Transcrição e Legendas Pedro Negri